São sonhos diferentes, com o mesmo propósito de ter jogadores da qualidade deles, mas são sonhos diferentes porque são possibilidades diferentes, apesar de eu considerar os três tecnicamente a qualidade no mesmo patamar. São sonhos diferentes porque o Matheus é só confirmar a não liberação dele, a não utilização dele no Corinthians, no elenco principal, e ganhar uma briga de tantos outros adversários de Série B e da própria Série A que também querem o atleta. Vai ser uma disputa muito difícil, o Matheus. O Alisson eu vejo muito próximo, o Saltom pode responder isso melhor, mas pelo que ele me passa, é uma situação palpável, uma situação mais confiável de se bater o martelo, uma situação mais próxima de acontecer do Alisson. E o Ederson sai um pouquinho dos padrões financeiros do ABC. O Ederson há pouco tempo atrás foi artilheiro da Série A, é um jogador em evidência ainda, apesar de não ter sido titular no Fortaleza, mas ele chegou no final. Até o próprio vivenciou aqui uns dois meses fazendo a preparação aqui, a gente sabe da qualidade do atleta, então o Ederson pesa mais a condição financeira, mas os três estão sendo trabalhados para vir. A dificuldade é grande em trazer, mas se dos três conseguir um, já sai de bom tamanho, porque eu considero atletas fora da realidade da divisão que hoje nós estamos. Daniel, e o perfil das contratações, algumas delas tem, por exemplo, idade, que são atletas jovens, que tiveram base ou conhecimento de futebol de outros setores, mas o questionamento que está sendo feito por seu encontro se desse. Todas as contratações estão tendo a sua participação, que está sendo localizada, como é que está sendo isso? A gente já escuta, já ouve que alguns torcedores estão insatisfeitos, que justamente por pensar que está se montando um time muito jovem, nós temos que levar em consideração algumas situações. A primeira é a questão financeira. O BC hoje não pode chegar e investir em grandes jogadores, em jogadores muito caros, que não vai ter condição de pagar. Nós temos uma condição financeira que é dita estabilizada, temos uma condição de um dinheiro que tem, sabe de onde vem, mas a gente não pode passar disso. Se nós passarmos disso, vai cair no erro de 2017 e vai fazer uma folha muito alta e não vai conseguir pagar. Então, a primeira condição que a gente se esbarra é nessa, na questão financeira. A outra condição que se esbarra é no mercado. Os jogadores que estavam no mercado, que eram esses, que faziam parte desse mercado que estava aberto, que nós contratamos, que nós estudamos, que nós avalizamos, foram os que nós consideramos os melhores e que se encaixariam na nossa realidade financeira, na nossa realidade de forma de jogo, na nossa realidade de como o torcedor da BC gosta, como o time se comporta. Então, esses parâmetros foram atingidos. A gente tem que levar em consideração também que toda a base que nós ficamos é experiente. O Edson é experiente, tem mais de 30 anos. O Pedra é experiente, tem mais de 30 anos. O Guedes tem 28 anos. Então, esses atletas me dão um suporte a nível de experiência para esses que estão chegando, que não são tão inexperientes. É o caso do Maurício, tem 24 anos, mas tem uma Série C completa nas costas. O próprio Ederson já tem 29 anos. E os outros que são mais jovens, o futebol é feito hoje é decidido através da força e da velocidade. Quem tem isso mais potencializado são os jovens. Os que foram contratados, o torcedor pode confiar, pode ter certeza que eu avalizei, a comissão avalizou, todos nós estudamos esses atletas, foram tomadas informações, foram avalizados através de vídeos, já montou-se plano de carreira para cada atleta desse. Então, eles estão sendo até surpreendidos porque nós estudamos tanto esses atletas, separamos as imagens, sabemos que eles têm de positivo, sabemos que eles têm de negativo. E em cima disso, eu e toda a comissão já estamos pontuando planos de carreira para cada um. Que a gente acredita que se a gente melhorar o individual, o coletivo vai crescer naturalmente. Então, até isso nós estamos trabalhando aqui dentro. Claro que nem toda contratação nós vamos acertar, porque não é só que o atleta não é bom tecnicamente. Todos eles foram avalizados em uma situação de boa técnica. Mas tem adaptação ao clube, adaptação à cidade, talvez isso atrapalhe um pouquinho um ou outro, mas essa margem de erro a gente tentou diminuir o máximo para não correr esse risco. Justamente porque não podemos, por causa de todas as dificuldades que eu falei e uma delas é a financeira e o mercado. Mas claro que guardamos alguma coisa, guardamos alguma coisa para um Alisson da vida que se der certo, para outros atletas que nós já estamos mapeando, já estamos contactando com eles, para justamente ser os atletas que assumam a responsabilidade maior na hora de decidir os jogos. E esses atletas também não são fáceis de achar, porque não estão livres no mercado. A gente tem que lembrar que tem o mercado de Série A, que são 20 clubes, o mercado de Série B, que são 20 clubes e o próprio mercado da Série C, que também é competitivo, que também compete com a gente. Menino, você está falando aí de contratações, eu queria que você falasse sobre a sua expectativa de fechamento do elenco. Eu falava ali de a sua ideia de ter aproximadamente 30 jogadores até o início do Campeonato Estadual, o elenco de grupo, certo, esse grupo de 17 e 8, tem Valdemir para chegar, tinha um Juliano que acho que não vem mais, então falta aí pelo menos 10 jogadores, mais do que a gente até, para chegar nesse número de 30. O ABC deve anunciar esses jogadores nas próximas semanas, quais são os planos? Oscar, meu plano é de ficar no máximo 28, já contando com os meninos da base que vão vir da Copa São Paulo. Porque quanto mais enxuto o grupo eu tiver, mais condição de trabalho para todos eles eu vou proporcionar. Claro que hoje, como você bem falou, tem 17, com a chegada do Valdemir fica um 18. Se você pensar em 10 da base subindo já vai para 28, entendeu? Mas é claro que não vão subir 10, não subir menos. Eu acho que com as 5 ou 6 contratações ainda nos restam. Tem lacunas que ainda precisam ser preenchidas na lateral esquerda. Nós temos dois contactados, dois pré-contratos já assinados, mas esses atletas ainda não chegaram. A gente está vendo o porquê, porque está tendo um trâmitezinho em relação à negociação. Então, falta ainda assim uns 6 atletas e a gente completa com os meninos da base, que eu acho que é um dever nosso promover esses meninos, dar condição de eles jogarem também assim como foi feito com outros, para fazer o processo que vem sendo feito aqui durante todos esses anos. Mas 5 contratações ou 6 vão se chegar assim e tem que se chegar o mais rápido possível para a gente, para nós prepararmos. Mas também cai no problema do seguinte, eu estou trazendo o Valdemir da Série B. Eu tenho que dar férias para ele, ele tem que ter o processo de descanso dele. Então, por isso que vai chegar só depois do dia 10, dia 15, salve o minhão de como é que foi organizado com ele. Ainda tem esse processo também que talvez retarde chegada, por causa que alguns deles precisam do processo de férias, do processo de transição, que a gente chama que é o processo de perda de condicionamento para depois ter o ganho na pré-temporada que venha a ser feita com cada um deles. Daniel, esse ano, até precisa se perguntar em outra entrevista, a transformação é maior do grupo. Você mantém cerca de 6 atletas durante o ano passado. O quanto isso pode dificultar esse trabalho? Quanto esses caras também podem ajudar no termo de jogo, no trabalho que você tem? Léo, o seguinte, ano passado a gente tinha um time para começar a jogar. No primeiro dia de treino da pré-temporada a gente já sabia praticamente qual era o time que ia estrear. Porque era o time que tinha terminado de jogar uma Série B. Então, isso era um facilitador para a gente, muito grande. Agora é um desafio, porque é uma renovação, é uma nova oxigenação que dá para o plantel, para o grupo. Mas também entra o lado positivo que foi o lado de escolhas. É o plus de escolher cada atleta, ver a capacidade, ver a qualidade de cada um deles, onde se encaixava melhor. E nessa montagem, aí que está o plus da coisa, aí que está o diferencial da coisa. Agora é trabalhar para que essa ideia teórica de contratação e de escolha, ela se una numa prática e desenvolva os melhores resultados. Tem os dois lados da moeda, como eu já falei. É positivo pelo lado de você ter a condição de escolher, né, alguns atletas. E negativo porque não tem o entrosamento, não tem o se conhecer. Hoje está muito na base da teoria. Mas se vê num treino hoje, vocês podem perceber que aquilo foi um treino físico, mas com caráter tático. Hoje eu ir para dentro de um campo de futebol, trabalhar com atleta de alto nível e gastar a energia desse atleta, sai muito caro. Para o atleta, fisiologicamente, sai muito caro para a comissão, que vai perder tempo com isso. Então, por isso que hoje, primeiro dia, já foi feito um trabalho físico-tático. Antes era só físico-técnico, hoje foi um físico-tático. E a assimilação que eu tenho deles, que foi um dos parâmetros que tivemos de trazer atletas que tiveram base, que tiveram vivência de grandes clubes, que tenham assimilação para todo o processo tático que a gente possa pedir e desenvolver. Hoje já ficou evidente, sem nem tocar na bola, no que se diz respeito a coberturas, no que se diz respeito a ganho de profundidade, ganho de compactação. Então, os atletas também foram escolhidos, também visando essa condição tática que cada um tem, essa experiência a nível de assimilação do processo tático. Deixa eu complementar essa pergunta legal ali. O bom esse grupo de 2019 vai ser diferente de 2018. O que o Ragnar, o vice-presidente, não gostou do 2018, que tem que corrigir. Como ele vai corrigir agora, em 2019, esse grupo que tem na mão? O grupo de 2018, eu considero um grupo muito especial. Muito especial e vai ser difícil montar um time igual. Muito difícil. Porque você põe em questão várias coisas. A gente tinha sete a oito meninos da base, que aí entra muito o coração, entra o amor ao clube, entra a questão de retribuir tudo aquilo que o clube fez por ele. A dedicação é diferente para esses atletas que são oriundos da base. E eu acrescento com a qualidade. Nós tínhamos um Fé 5, que era uma qualidade. Eu editei todos os jogos desse ano. Busquei erros, busquei acertos. E você revendo os jogos, era impressionante o que aquele menino fazia. É impressionante o que ele faz. É diferente, um atleta muito diferente. Matheus, nem se fala. É um poder decisivo muito grande. Então, essas qualidades aí, é que deixam o grupo de 2018 muito diferente de qualquer outro que eu possa montar. Se eu achar atletas com as qualidades próximas a deles, aí eu posso falar para você para equiparar. Posso responder essa resposta mais fidedigna para você. Mas hoje eu não posso fazer isso. Vamos esperar esse time ganhar, ganhar confiança, ganhar o entrosamento, ganhar a liga que a gente chama no futebol. Que aí a gente pode ter uma comparação. Mas eu já vejo grupos diferentes por causa disso aí. Por causa de muitos atletas oriundos da base que tem uma questão de respeito muito grande. Claro que esses respeitos também. Mas os meninos tem um respeito maior com a... Vamos dizer assim, uma... Um cordão umbilical. É, não cordão umbilical. Tem uma... Um sentimento pelo clube que transcende nas atitudes. Né? E a qualidade também dos meninos que saem. Ainda tem o Alisson que eu não citei. Que era um atleta muito diferente, né? Vocês sabem do potencial. Foi decisivo para os nítulos estaduais. Então isso aí faz com que a gente não possa hoje comparar os dois plantéis. Comparo, mas tem que esperar o desenvolvimento deles quando iniciar a competição. Você falou da lateral esquerda. Hoje é o... Na composição dela, qual é a posição mais urgente, digamos assim? Pra... Lateral esquerda, até porque não chegou ninguém. Né? A gente precisa de um meia... Meia... Meia de característica de articulação. De pisar na bola. De fazer o jogo andar. De fazer o jogo parar. De ser o homem inteligente dentro do campo. Que não é um atleta fácil de se achar e não é barato no mercado. Né? Então precisa dessa posição. O Leite fazia isso muito bem. Apesar de que o Leite com a gente jogou de meio extremo. Jogou aberto. Isso porque eu tinha Marco Júnior ali por dentro. Que me dava uma condição de marcação. Uma condição de saída muito boa. Então... Falta esse meia. E assim... Eu acredito muito no Rodrigo Rodrigues. Acredito bastante nele. É um atleta de uma estatura boa. É um atleta de uma técnica diferente. Um atleta que tem jogo aéreo. Que tem uma velocidade que o zagueiro não acredita. Que ele tem pelo tamanho. Pela postura. Pela composição corporal do mesmo. Mas eu acho que ele precisa de uma sombra. Ou ele fazer sombra num nove referência. Num cara que vai chegar. Ou assume a camisa. Ou espera o Rodrigo não assumir. Ou coisa parecida. Eu vejo que ele também precisa de um nove. De uma certa urgência. Para termos pelo menos dois. Quase. Eu queria fazer mais uma pergunta. Fique à vontade. Não necessariamente ao grupo que está aí. Eu vou até entender se você não queria responder. Porque talvez eu esteja cometendo a maldade de fazer uma comparação. Eu queria que você falasse sobre o atacante que dá no Sub-Vic. Agora o Wesley Veterano. Marcou cinco gols até agora na Copa do Nordeste. Até agora não. A competição acabou aparecendo. Marcou cinco gols. E deve estar na Belém que vai disputar a Taça São Paulo. Eu queria que você falasse desse jogador especificamente. Mal comparando com o Matheus Matias. Esse jogador ali na mesma posição. Me parece ser um jogador que defende muito rápido. Muito frio. Ali na hora de botar a bola para dentro. E se o profissional da BC está de olho. Esse jogador para já. Os meninos da base. Eles. Eu até cogitei uma situação. De que alguns deles nem viajassem para São Paulo. Mas eu iria cometer um erro muito grande. Porque. Você imagina esses meninos indo para o campeonato mais disputado do mundo. O campeonato amador mais disputado do mundo. Uma pressão danada. Todo mundo olhando. Então vai servir como processo de desenvolvimento para cada um deles. Então por isso que eu falei para o próprio Gilmar. Viaja com quem você quiser. Que eu já tenho na cabeça quem eu vou trazer. E o desenvolvimento lá em São Paulo. Também pode credenciar um ou outro. Que eu não tenha crivado ainda a vinda dele para cá. E claro que o Gilmar vai fazer parte. Vai fazer parte desse processo. De escolha da vinda deles. O Wesley eu vejo como um nove diferente. Porque ele é um cara. É um menino de estatura. Da estatura. Com a composição corporal do nove. Mas com a técnica muito apurada. Você viu os jogos dele. Então. É técnico. Faz bem pivô. Faz bem parede. Tem poder de definição. É um menino que tem a condição ainda de crescer. Ainda muito. Maturar. No processo de maturação dele. Ele ainda está nesse processo. E vai. Se ele hoje tem a condição de. Já despertar a atenção de todos. Ele vai ter essa condição ainda mais. Mas comparar com o Matheus. Eu. Eu já. Fico um pouco. Com o pé atrás. Porque o Matheus é diferente. O Matheus é diferente. Porque o Wesley. O Wesley teve base. O Wesley teve base. Salvo me engano. No esporte. Até no próprio América. Aqui do Natal. Não sei. Posso estar cometendo algum erro. Falando alguma besteira. Mas pelo que eu ouvi falar. Ele teve base. O Matheus não teve base. Chegou no profissional. E fez dez gols. E virou artilheiro do Brasil. Em pouco tempo. Então. Eu acho que essa comparação. Hoje não cabe. Mas que o Wesley pode. Até ultrapassá-lo. Aí depende. Depende dele. No processo maturacional. Deixa eu fazer. Uma última pergunta. Não pode. Você. Você. Praticamente. Sobre um processo de desmonte. No seu time. A não classificação. Do ATC na CRC. Se deve. Se você veja. Se os principais. Ou é dois. Então. Estávamos aqui. Não consigo. Voltar. Não consigo. Não consigo. Não. Do Matheus. Como é que o ABC pode. Vai se proteger agora. Para evitar de perder. Não. Evitar sobre esse desmonte. Também. No brasileiro. Vamos dizer. Ano passado. A contratação do Alisson. Foi o seguinte. A gente. Não podia trazer o Alisson. E botar uma multa alta. Senão. Ele não viria. Então. A gente. Quer que nós. Creditamos. Não. Traz o Alisson. E deixa ele aí. Nos ajudando. Até quando puder. Agora. A proposta. Não. A proposta. É dele vir. Vem com a multa alta. Quem quiser levar. Leva. Vai ter que pagar. Um preço alto. Para isso. E que. A gente. Pode. Criar uma situação. Facilitadora. Para a saída dele. Depois. Do mata mata. Da série C. Se Deus quiser. Se nós chegarmos. Então. Essa está sendo. Uma negociação. Justamente. Para não cometer. O mesmo erro. Desse ano.